Eu literalmente comprei todos os itens de 5 lojas, começando com essa aqui. Tá bom, galera? Encham os carrinhos. Eu quero tudo dessa loja. Essa calça de zebra aqui conta? Se tá na loja, nós compramos. Vocês querem comprar tudo da loja mesmo? Eu tô falando sério. A gente quer comprar toda a sua loja e nós vamos pagar. Está tudo à venda. Isso é certo. Vocês vão querer ajuda pra empacotar? Só coloca tudo nos carrinhos. Vamos lá, rápido, pessoal. Pega aquilo ali. Você precisa pegar tudo. Você tem alguém que sabe como comprar na própria loja? Quem trabalha aqui. Quer que eu empurre? Sim, vai, 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 vai. A gente vai doar todas essas jaquetas pra pessoas que precisam. Então foi muito bom pegar esses casacos quentes e fofos pra eles, porque tá bem frio lá fora. Quem quer coisas pra aquecer o rosto? Cada uma dessas jaquetas custa 340 dólares. E eu peguei oito delas. O quê? Eles fazem jaquetas caras assim? Aí, é pra caridade. É. É. Tenho 7 mil engorros aqui. 7 mil dólares em engorros? Só engorros? Ainda faltam mais quatro lojas? É. De quem foi essa ideia? Foi sua. É verdade. Eu vou me aposentar. Te vejo no curso de golfe. Tô usando meu cérebro. Eu não sei pra onde eu vou com isso agora. O Jimmy disse tudo. Será que a gente consegue? Eu não sei. Eles estão somando todos os itens que nós compramos. Que tal eu facilitar as coisas? Você sabe quanto custa tudo que tem na loja? Sim, aproximadamente. Tá bom. Eu aceitaria 75 mil por isso. Eu ouvi. 85 mil. 85 mil? Beleza. 85 mil. Pode botar tudo no caminhão e não precisa mais somar. Pessoal, eu não tava zoando quando eu disse que iríamos comprar cada item dessa loja. E é claro, eu não preciso de várias camisas, jaquetas e sapatos. Então, nós vamos doar tudo pro Exército da Salvação. Isso aí. E como podem ver, o Exército da Salvação tem uma nova loja aqui. E eles ainda nem tem coisas nas prateleiras. E aqui estamos nós, limpando tudo. Uma loja a menos. E a seguir, vamos comprar tudo de uma loja de videogames. Isso vai ser muito maneiro. Eu vou direto ao assunto. Eu quero comprar tudo dessa loja. Não vejo problema nenhum. Cara, eu vou chamar o pessoal. Carl, você fica com essa parede. Essa aqui. Chris, você fica com essa. Beleza. Nolan, você fica com essa aqui. Beleza. Será que eu posso comprar isso aqui também? Sim, 15 centavos cada. Tá bom, acho que vamos comprar essas araras. Quando falamos tudo, é tudo mesmo. Eles fizeram Far Cry 6? Alguém realmente jogou isso? Sean, qual a sua estratégia? Ah, ser cuidadoso e não destruir nada. Temos meias, temos gorros. Tá ficando frio, hein? Quantas cópias de Os Vingadores do Playstation 4, uma loja precisa? Isso deve ser mais do que eles venderam no total. É, porque eu contei mais de uma aí. Me dá outro carrinho, esse tá cheio. Nós temos cinco carrinhos cheios de videogames. É melhor a gente começar a passar. Cara, isso vai demorar. Quanto acha que isso vai custar? Bastante. Bastante, com certeza. Enquanto estamos aqui, queria aproveitar a oportunidade pra dizer se um desses jogos quiser patrocinar a gente, eu super aceito. Eu amo todos eles. Ou não tenho opinião sobre eles ainda. Até agora o total deu uns 30 mil, mas graças a Deus eles têm uma liquidação. Aí, dá pra pagar o preço total disso aqui? Cala a boca. Já limpamos essa parede, estamos limpando essa aqui, estamos indo muito bem. Mas que doideira. Aqui tem mais de mil jogos de videogame, pessoal. Como podem ver, a loja inteira tá vazia. A gente comprou tudo que tinha aqui. E agora o momento que vocês estavam esperando. Ele tá tirando esse recibo gigante. Ai, meu Deus. Ei, ei. O que tem aí? Bom, se vocês não estavam acreditando que a gente ia comprar tudo, agora acreditam. Eu queria fazer alguma coisa especial com os jogos que compramos da loja, então decidimos embalar tudo. Estamos no Clube de Meninos e Meninas, que é uma instituição que ajuda crianças carentes. E nós vamos trazer um montão de jogos pra essas crianças pra que elas tenham o melhor Natal da vida delas. Isso é uma jogada de mestre. Ajudar essa instituição tá sendo muito especial pra mim e eu realmente espero que esses jogos façam elas felizes. E agora, na próxima loja, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos comprar todos os carros desse lote. De novo. Essa história é irada. Nesse vídeo aqui, compramos todos os carros do lote. É a segunda vez que vamos fazer isso. Vamos ver como eles vão reagir. E aí, Mike? Quanto tempo. É o Jimmy do Mr. Beast. Eu tô aqui pra comprar um lote de novo. De novo? Isso aí. Ah, meu Deus. Foi mal. Beleza. Prontinho. Tudo certo. Muito obrigado. Vamos nessa. Nós ainda temos esse banner aqui e eu nunca joguei ele fora. Eu comprei todos esses carros e eu nem sei quais carros eu comprei. Isso é um carro do Call of Duty? Isso mesmo. O quê? Tô tentando achar as chaves. Você vai dar um carro? Galera, você sabe o que fazer. Tirem o preço de todos eles. É ilegal cobrar por um carro aqui, ok? Eu não sei se é assim que a legalidade funciona. Galera, temos o primeiro cliente. Vambora. Galera, atende ele. Chris atende ela. Então, o que você procura num carro? Na verdade, qualquer coisa. Tá, deixa eu pegar as chaves. Eu já volto. Ai, eu não sabia que eu ia receber as chaves. Meu Deus, que loucura. É tudo grátis. Ai, meu Deus, é de graça? Que sonho. Eu fiz uma venda, Jimmy. Aí, vender carros é mole. Por que todo mundo não faz isso? Sim, o preto é perfeito. Também sei. Fechado. Cara, isso é demais. Eu nem acredito. Eu tava tentando achar um carro legal pra minha família e tal e eu nem acredito. Obrigado, Mr. Beast. Deu tudo certo. E pra comemorar, vamos mostrar pra eles o que a gente treinou. Tá bom. Toque triplo. Oi. Que tipo de carro você quer? O meu filho vai tirar a habilitação, então eu vou escolher um carro pra ele. Eu não sei nada sobre carro, mas esse parece legal. Parabéns, ele é todo seu. Ai, é sério. O meu filho vai ficar muito feliz. Esse vai ser o presente perfeito. Tem muita coisa acontecendo. Chandler tá ajudando alguém, o Nolan tá ajudando alguém, o Chris também e o Carl também. Eu tô chocado. Parabéns. Se você quiser, é todo seu. O que acha? É sério. Sim, é sério. Eu tô muito feliz. Muito obrigada. Parabéns, a caminhonete é sua. É verdade isso. De qual deles você gostou mais? Esse aqui tá me chamando. Esse aqui? Tá bom, é todo seu. É sério? É, é grátis. Tipo, de verdade? Isso. Você gostou? Amei. Então beleza, é todo seu. Gente, vocês realizaram um sonho. E muito obrigada, de verdade. Como podem ver, nós damos todos os carros, menos esse último carro aqui. E o problema é que esse último carro é difícil pra caramba de dirigir. E ninguém sabe dirigir ele, a não ser uma pessoa que eu conheço. Você sabe dirigir esse carro, né? É sério. É! Tim! Você é um ótimo câmera. Toma aqui um carro novinho. Isso! Não! Então, time, só porque consegue dirigir esse carro, você ganhou ele de graça. É! Como o último carro já foi, acabamos a loja número 3. Agora faltam duas. Estamos na quarta loja e blá blá blá, vocês já sabem. Vamos comprar tudo. Só pra confirmar, você realmente aceita que eu compre a sua loja inteira? Sim. Vamos lá, galera. Peguem os carrinhos. Vamos lá. Vocês já sabem o que fazer. Eu quero tudo isso aqui. Bora! Vai! Ah, meu Deus. Aí, Carl, junta as bolas de golfe, tá? Vejam quanta coisa tem nessa loja. Isso vai ser muito caro. Ai, meu Deus. Eu pensei que isso era um trote, mas aí ele veio e apareceu mesmo. Foi assim que eu perdi uma ilha, porque eu não consegui acertar no jogo de cornhole. Jimmy, eu posso ficar com isso? Você é da caridade? Talvez. Beleza, você tá certo. Eu vou doar. A gente tem que tirar isso daqui, né? É isso aí. Você acertou. Saquei. Oh, devagar. Devagar, cara. Ligamos pra todos os treinadores de ensino médio da região e vamos deixar eles verem buscar. os equipamentos pros times deles. Pessoal, estamos comprando tudo dessa loja. O que conseguiria pegar pro time de vocês, vocês levam. Podem pegar o que vocês quiserem. É, saiu da frente. Meu Deus. Aí, cara. São treinadores, estão acostumados. Ah, cara. Tá pesado. As crianças usariam uma lança? Eu usaria, com certeza. E elas vão ficar tão felizes, olha isso. Estávamos precisando de ombreiras novas há uns 10 anos. É sério? Temos uma das áreas mais pobres do município e algumas das nossas crianças ficam sem equipamento. E isso vai fazer a diferença na vida delas. Poder ajudar a comunidade por causa de vocês, eu estou muito grato por tudo que estão fazendo. São todos abençoados. Foi com certeza uma benção em toda a comunidade. Inacreditável. Olha tudo isso. Nós temos que agradecer muito a Deus e ao Mr. Beast também. Caramba, demorou tanto, mas a loja finalmente está vazia. E se estão curiosos com o total, você pode falar para eles? 85 mil dólares. 85 mil por toda essa loja. Então vamos lá. E agora vamos para a próxima. Agora nós vamos para a quinta e última loja. E o mercado. Galera, cinco lojas já foram. Rá! Vocês não fizeram rá. Rá! Eu quero tudo o que tem aqui. Beleza, vamos lá. Você vai pela direita e eu pela esquerda. Quer saber? Eu acho que eu vou começar nessa sessão aqui. Não acredito que eu vou gastar 10 mil nisso, meu Deus. Eu acho que a gente tem que focar no macarrão. Tem um monte aqui. Tá bom, beleza. Eu acho que já tem chocolate demais, né? Já pegamos tudo? Hein, cara? Pegamos? Tem muito chocolate. Não, foi mal. Eu acho que pegamos tudo, então. Já que você disse que já chegou. Não, não pegamos tudo. Não pegamos tudo. Tá bom, vamos pegar o resto. Nosso primeiro carrinho foi. A gente tem que ver o estrago. A gente não pegou quase nada. Parece que a gente nem teve aqui. A gente tem que ir mais rápido. Bora, vamos correr. Pega o feijão, pega o feijão. Vamos, vamos, vamos. Acho que a gente... Já passaram 3 minutos. Pegou pouca coisa desse corredor inteiro. Ai, meu Deus. Eu tô com vários molhos ranch aqui. Sabia que me chamam de ranch? Por quê? Porque eu sou gostoso. Olha quanta coisa tem aqui, mas ainda falta muito pra gente levar. Mais macarrão, Sean. Pega aí. Como é que a gente vai fazer isso? Olha o tamanho disso aqui. Isso vai levar seco. Eu vou chamar uma galera pra ajudar a gente. É, por favor. Chris, vambora. Joga os macarrões aí, cara. Beleza. Nolan, me ajuda com o molho. Tudo isso é menos de 1% da loja. A loja chamou mais pessoas pra ajudar a gente. Isso é muito doido. Nolan, mais molho. Não, eu já tinha acabado com o molho. A gente tá nisso aqui há mais de uma hora e nós não limpamos sequer um corredor. E tem tipo uns 16 na loja. Eu acho que a gente precisa de mais gente, né? No começo do vídeo, nós compramos tudo de uma loja de roupas. E depois compramos uma loja de videogames, um lote de carros e uma loja inteira de esportes. E agora estamos comprando um supermercado. E além disso tudo, esse vídeo não tem patrocínio nenhum. E se querem saber, eu gastei mais ou menos 100 mil dólares hoje. Então se puderem acessar a Shopping MrBeast.com e comprarem alguns produtos, ia significar muito pra mim. Por quê, pessoal? Eu não posso brincar de perder tanto dinheiro em todos os vídeos. Não, acaba nunca. Até agora nós gastamos mais de 30 mil dólares em comida. Isso é ridículo. Isso é um caminhão cheio de comida e vocês devem achar loucura. Mas nós temos outro caminhão cheio de comida. Vocês devem estar achando doido. Dois caminhões cheios de comida? Bom, e se eu dissesse que tem três caminhões cheios de comida? Um terceiro não. Eu posso ficar com essa lancheira de dinossauro aqui? Se você limpar a prateleira de pudim, pode. Vambora! Vai mais rápido. Tô indo. Dá orgulho pra mamãe. Eu tô tentando. Sean, eu te dei uma casa. O mínimo que você pode fazer é passar isso aí mais rápido. Acabou o pudim? Tá tudo aqui. Aqui tá sua lancheira de dinossauro 3D. Ê, valeu! De nada. É tão fácil agradar a ele, né? Nós enchemos mais de 300 carrinhos até agora. Então, somando tudo o que nós pegamos até agora, gastamos mais de 70 mil. Meu Deus, isso são só 20%. É, e o caminho é longo. Eu vou ligar pro meu banco. Já limpamos esse corredor. Estamos quase acabando com esse. E esse aqui também. Peraí, peraí, peraí. A gente não pegou tudo. A gente esqueceu desse peixinho. Come, 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 come. Nós começamos a comprar as coisas tem mais ou menos umas 20 horas. Foi um dia bem longo pra gente. Eu falei com o gerente e concordamos que é melhor pra comunidade se eu comprar só metade dessa loja. Não se preocupem, eles têm um caminhão de comida chegando em uma hora e vão repor tudo amanhã de manhã. Muda o título pra quatro lojas e meia. Pela boca. Então, como eu disse, nós não compramos a loja toda. Compramos só metade dela. A gente queria ser responsável e deixar comida pra comunidade. Mas metade do supermercado ainda é muito caro. Ou então, quanto deu? Cento e vinte e dois mil, oitenta e dois dólares e quinze centavos. Cento e vinte e dois mil? É, dá pra aguentar. Olha só o tamanho do recibo. Eu não tô zoando. Deve estar empatado com o da loja de videogame. É enorme, pessoal. Agora temos sete caminhões cheios de comida aqui em frente. E vamos doá-los pra caridade e dar toda a comida pra quem precisa. Pessoal, agora estamos aqui com oito caminhões. Pelo visto, tinha um caminhão extra cheio de comida. Pessoal, eu nem sabia disso. Olha como isso é incrível.